Então vocês veem aqui que a relação que a gente tem anatômica aqui, ó, é a coluna vertebral, ligamento longitudinal anterior, esôfago e traqueia. Aí a partir daqui é basicamente pele, né, que a traqueia é praticamente subcutânea, tá bom? Então essa é a sequência de estruturas que a gente tem aqui no pescoço, tá bom? Então coluna vertebral, né, coluna cervical, esôfago e traqueia. Entre o esôfago e a coluna cervical a gente tem um ligamento longitudinal anterior. Uma relação importante que a gente tem aqui, ó, é que o esôfago, ele é estreito, ele é fino e ele só abre na passagem de comida. Então quando a gente tem o peristaltismo ele abre pra quê? Pra passagem da comida. É como se vocês tivessem um tubo de pasta de dente aqui, ó, que seria o esôfago. Então quando vocês se alimentam o que acontece? A gente vai apertando aquele tubo e a pasta vai descendo até vocês vaziar a pasta. Depois que o tubo da pasta de dente tá vazio ele fica fino, não fica? É a mesma coisa com o esôfago de vocês aqui, ó. Ele só vai se alargar na hora que passa a comida. Depois que a comida passou ele se achata novamente, ó. Você pode perceber que ele é achatado aqui, ó, no sentido anterior e posterior. E ele é alargado no sentido lateral aqui, ó. Diferentemente da traqueia, que ela fica aberta o tempo inteiro, porque aqui a gente tem semianéis cartilaginosos. Que isso permite com que as vias aéreas fiquem abertas o tempo todo. Não seria interessante a gente ter somente musculatura lisa nessa região da traqueia. Porque se eu tirasse esses semianéis aqui, a traqueia tem praticamente a mesma estrutura do esôfago. E aí ia colabar as paredes da traqueia e a gente ia morrer por falta de ar, tá? Ia morrer por obstrução de vias aéreas. Então por esse motivo a gente tem semianéis cartilaginosos pra garantir que a traqueia fique aberta o tempo todo. Problemas que a gente pode ter aqui nessa região de hernias de disco anteriores aqui. Hernias de disco anteriores não pinçam nervos. Raramente pinçam nervos. O que ela pinça? A gente tem uma estrutura aqui anterior, você pode ver que a traqueia são semianéis cartilaginosos. Nessa porção posterior aqui o que a gente tem é a musculatura lisa, que é o que fica em contato aqui com o esôfago. Então quando uma pessoa tem uma hernia de disco aqui, que ela sai no sentido anterior, o que a pessoa costuma apresentar nessa região é a chamada disfagia. Então quando a pessoa vai engolir alguma coisa, ela tem dificuldade pra engolir se a hernia de disco for muito grande aqui. Então se a gente entender aqui que na hernia de disco, o disco pode fazer uma protusão anterior aqui, o que pode acontecer aqui nessas regiões aqui? Eu posso ter estrangulamento do esôfago nessa região e a dificuldade da pessoa pra engolir aqui. Então essa é a complicação mais comum que as pessoas apresentam quando tem hernia de disco anteriores. Geralmente tumores laríngeos, hernia de disco anteriores, alguma coisa que gere uma massa que impeça o fluxo alimentar ali vai gerar disfagia pra pessoa, tá bom? Então carcinomas laríngeos e hernia de disco cervicais geralmente são os problemas mais frequentes onde a pessoa tem disfagia, tá bom? Então isso é uma coisa que vocês tem que saber aí sobre hernias de disco anteriores. Então quando uma pessoa tiver disfagia, dificuldade de engolir, já pensem em alguma coisa aqui na região do pescoço que pode ser potencialmente grave. Tá? Então tumores laríngeos são comuns pra ocorrência desse tipo de problema, tá bom? E uma outra causa são as hernias de disco que se projetam anteriormente. E aí essas hernias de disco, às vezes as pressões são tão grandes nela que ela gera uma alteração no ligamento longitudinal anterior. Tá? Que você tem que entender que quando ela sai anteriormente, ela vai pressionar o ligamento longitudinal anterior. Então quem vai pressionar aqui o esôfago, não é nem o disco, né? É o ligamento longitudinal. Então quando você acumular hernias de disco aqui, e não pense você que quando a pessoa tem hernias de disco cervicais elas são isoladas, que a pessoa pode ter uma, duas ou até seis hernias de disco, como eu já vi, a pessoa ter hernia de disco em todos os discos cervicais, isso é mais comum do que vocês podem imaginar. Tá bom? Mas o que impede geralmente a ocorrência dessas hernias de disco anteriores é a presença do ligamento longitudinal anterior. Então se a gente tirar o ligamento longitudinal anterior aqui, vocês vão perceber que a coluna cervical fica muito parecida com o que vocês veem lá no laboratório de anatomia, né? Vocês veem só os ossos basicamente. Tudo bem?